Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão, que diz o seguinte. A medida em centímetros cúbicos da região do espaço interior a um cubo, cuja medida da aresta é 1 centímetro e exterior a esfera inscrita neste cubo é igual a... Bem, para fazer este desenho, vou fazer uma coisa um pouquinho mais esquemática. Eu sei que é uma figura tridimensional, mas eu vou desenhar aqui como bidimensional, só para o desenho ficar menos complicado. Então, está aqui a figura. O autor quer a área que é interior ao cubo e exterior à esfera. Então, interior ao cubo e exterior à esfera seria esta região verde. Então, o volume em questão seria equivalente ao volume do cubo menos o volume da esfera. Então, o volume em questão seria igual... O volume do cubo de lado 1 é 1 ao cubo. Agora, se o lado do cubo é igual a 1, perceba que este 1 seria equivalente ao diâmetro da esfera. ou seja, 2 raios é igual a 1. Então, o raio da esfera é igual a 1,5. Portanto, ficará 1 menos 4 terços do volume da esfera, que é π, vezes 1,5 elevado ao cubo. Então, o volume em questão ficará equivalente a... O volume em questão vai ficar equivalente a... 1 ao cubo é 1 menos 4 terços de π, vezes 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Dá para cancelar o 4 com 8, vai ficar 2. Então, esse volume será igual a 1 menos π vezes 1, vezes 1, dá π. E 3 vezes 2, dá 6. 1 menos π sobre 6 não tem. Mas, se eu tirar o MMC aqui, é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Menos 6 dividido por 6, 1 vezes π, π. Portanto, o volume em metros cúbicos será 6 menos π sobre 6, que corresponderá à alternativa A.